Hoje faz exatamente 55 anos que o Congresso Nacional Brasileiro declarou a vacância da presidência da República. João Goulart foi para o Uruguai e deu posse ao presidente da Câmara, Pascoal Ranieri Masili, um deputado de São Paulo. Por sua vez, foi convocada a eleição, de acordo com a Constituição. Ela foi feita no dia 11 de abril. Havia seis candidatos, ganhou o general Castelo Branco, que assumiu no dia 15. Bom, eu estou falando isso porque é uma discussão muito grande em torno de um vídeo que teria sido divulgado por um número de WhatsApp do Palácio do Planalto. A Secretaria de Imprensa da Presidência disse que não sabe quem foi, quem fez. O vice Morão também não, está todo mundo discutindo isso. E eu vejo toda hora golpe militar, golpe militar, golpe militar. É um negócio de Goebbels, repete, repete, repete e acaba virando verdade. Pode ter sido golpe até. Na verdade, foi um contra-golpe para interromper um golpe comunista que estava em prática, para que o Brasil fosse, como Cuba, um satélite da União Soviética. Mas não foi só militar. Eu diria na ordem. Foi civil, em primeiro lugar. Duas lideranças desse movimento. Os governadores de Minas, Magalhães Pinto, e o governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda. Dessas duas principais lideranças. A Igreja Católica, que estava toda mobilizada contra João Goulart, para evitar comunismo no Brasil, estava com medo que se transformasse numa Cuba ou numa União Soviética, onde a Igreja perdeu todo o seu poder. Além disso, os jornais da época. Todos os grandes jornais, com editoriais, dizendo, até ameaçando, onde estão as forças responsáveis desse país que não reagem e deixam que esse presidente, ele próprio, está conduzindo essa revolução que vai se encaminhar para o comunismo. E, por fim, os militares que chegaram na última hora, porque não tinha mais jeito. A coisa já estava degringolando. A partir de um discurso de João Goulart, o presidente, no dia 30, em que desapropriou terras e refinarias. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, disse que é, sim, um movimento. Foi um movimento, não foi exatamente um golpe. Foi um movimento, segundo ele. Ele não viveu aquela época. Ele não tinha nascido ainda. Já conversei com ele sobre isso. Ele ontem recebeu o título de doutor honoris causa, na Universidade de Santo André, e disse uma coisa, pregando tranquilidade, serenidade do país. Ele disse que não se pode deixar que o ódio entre na sociedade brasileira. E aí isso leva a uma pergunta, que eu vou perguntar. Quem dissemina o ódio? A separação. Separação entre raças. Separação entre classes. Separação até entre homens e mulheres. Separação por partidos políticos. Enfim, houve uma grande pregação. E há ainda pregação de ódio e de divisões. Eu fico lembrando sempre daquele professor da UNB, que 25 anos atrás me disse, eu ensino os meus alunos jornalistas a serem militantes, militantes ideológicos, para combater o status quo opressor. Foi isso que ele me disse. Então fica aqui esse registro. E eu queria registrar também, parece que está tudo pacificado, tomara que esteja, com o presidente da Câmara e o presidente Bolsonaro. Parece que na volta dele de Israel vão se reencontrar. Eles se encontraram antes de Bolsonaro ir para o Chile. Agora está precisando que haja um reencontro. De Brasília, Alexandre Garcia. Tv Creepy Yuna 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 Tv Creepy Yuna